Marcos André Batista Santos era torcedor do Bahia na infância, mas foi no Vitória onde foi revelado e ganhou o apelido de Vampeta, a mistura de vampiro com capeta. Deixou o Brasil para se aventurar no PSV e voltou para jogar no Fluminense, antes de chegar ao clube que marcaria sua vida. No Corinthians, foi campeão mundial da Copa do Brasil e bi-brasileiro. Vestiu também as camisas da Inter de Milão, do Paris Saint-Germain e do Flamengo, entre outras. Ganhou o Copa do Mundo, posou o nu e hoje, aos 42 anos, dirigente do Grêmio Osasco e comentarista de rádio, vai testar a memória no Globosport.com. O jogo começa com seis perguntas diretas, sem alternativas. As três primeiras, fáceis, valem cinco pontos cada. Depois, são duas de nível médio valendo dez pontos cada uma. E por fim, vem a difícil no valor de 15 pontos. Em seguida, no Você Mais Dez, o convidado tem que escalar um time que atuou ao seu lado em determinada partida. Cada acerto vale dois pontos, totalizando 20. Na terceira etapa, entrevistas concedidas ao longo da carreira são relembradas. E o participante deve acertar o que disse em duas ocasiões diferentes. Cada uma vale dez pontos. E por fim, também valendo dez pontos, a missão é dizer o que acontece a seguir em determinada cena que será pausada. Então vamos lá, o desafio está lançado. Será que alguém consegue atingir a pontuação perfeita? A gente teve um convidado que falou de você, jogou com você no Corinthians, foi o Renato Abreu. Ele mandou te fazer uma pergunta quando fosse fazer o quadro com você. Vou botar a pergunta para você ouvir. Eu queria saber também, que eu não lembrei na época, por que ele cortou aquele cabelo naquela época? Ele fez uma calça. Daí a pergunta, o Renato Abreu fez a pergunta. Aquilo foi, eu ando na imperdície com os amigos, e tinha um príncipe lá, que eu chamo de avô, avô querido. E o cabelo dele é assim, ele é meio calvo, com um pedacinho de goçá, eu vou vomitar você, eu vou cortar o cabelo igualzinho a você. É por isso que eu fiz aquela... Como é que foi? Chegou no treino? Os gatos do mundo estão loucos, eu digo, eu sempre tirei o barato. Meu cabelo, meu cabelo é avô, então o cabelo é bom, qualquer hora você conserta. Tirou rapidinho, não ficou muito tempo não, né? Eu fiquei três, quatro dias. Também não dá mais. Também não, né? Fala, galera, quem tá falando aqui é o velho Vamp, Vampeta, eu tô aqui no Jogo da Memória, no Globo.com. Jogo da Memória, aí, não tem que tomar nada, eu já tomei umas vodicazinhas, umas memórias e umas refrescadas, mas é da hora. Em qual estádio você marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians? Brinco de ouro. Tem certeza? Brinco de ouro, perna esquerda, Corinthians e Guarani, parte de um a um. Olha, você acertou o jogo e o gol, mas você errou o estádio. Não foi em Mogi. Não, foi em Campinas. Em Campinas. Só que o Guarani jogou no Moisés do Carelli esse jogo. Olha a pegadinha de cara, né? Tá vendo aí? Mas o gol você acertou, é isso. É um golaço, inclusive. Você me perguntou, perguntou, não perguntou o estádio? Eu pergunto o estádio, então tá bom. Infelizmente não ganhou, mas mostrou que tá bom de memória. Com o rebote de uma falta. É, bateu na falta, o Marcelino bateu, bateu na cabeça, sobrou de perna esquerda. Vamos falar da sua passagem pelo Paris Saint-Germain agora. Você fez um gol, que foi um belo gol, inclusive. Mas eu quero saber um detalhe, qual era o número da sua camisa? Camisa 3. Aí sim. Aí dribando todo mundo, foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na carreira. O Neymar ainda não faz desse lado não, hein? Cobre aí, Neymar. Aí, Neymar, fala, olha só o gol que o velho gol fez lá. Foi contra o Occerco. Occerco, tremei todo mundo. Eu tremei. Depois de um Brasil e Colômbia, Brasil iluminatório, né? Naquele jogo que o Morumbi todo tirou as bandeiras. O Roque Junior fez o gol aos 45. No final, nos acréscimos, ganhamos da Colômbia de 1 a 0 nas iluminatórias. Depois eu tinha umas passagens que eu ganhava de primeira classe. Eu troquei por umas passagens de econômica. Eu levei umas cinco amigas. E eles estavam com o Bueno. Falou, quantas mulheres bonitas. Eu falei, é, deve tudo ensinar em Paris, né? Ela estava comigo. Eu digo, ó, bem, vem falar comigo que a seleção não jogou nada. Eu falei, pô, o Galvão não está falando. Só que em primeira classe e classe econômica se separam. Mas na hora de pegar bagagem, todo mundo pega no mesmo lugar, né? E aí as meninas, quando chegamos, pegavam, patão. Onde é que está as bagagens? O Galvão falou, o quê? E eu falei, é, vem desfilar em Paris. Cinco amigas. Fica sete. Que beleza, né? Baita história, cinco pontos. Vamos lá, terceira fácil agora. Em 2001, você teve passagem rápida pelo Flamengo e marcou apenas um gol. Contra qual clube? Gama, contra o Gama. 2x1 Gama. Ronaldo Jovanera era o goleiro do Gama. Quase de meio campo. Belo gol. Mais uma resposta certa. Bate para o chute, arriscou, bate para o gol. 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 Gama, pinta e empata o jogo aqui no Maracanã para o Flamengo. E no Flamengo, por que não vingou? Fingiam que pagavam? Você deve ouvir muito isso, né? É, e hoje o Flamengo não descobre que paga em dias, tem uma diretoria competente. Mas lembro que o Flamengo vivia turbulência, não se acertava em administração. E eu brinquei, fazia gente que pagava, fazia gente que jogava e pegou essa frase. Então, que fique para a história. O Flamengo teve grandes jogadores nesse tempo. E, ó, que fique bem claro. Denilson, Alex. Alex, passou uma galera. Denilson. E eu vim depois, quer dizer, a frase ficou e ajudou só o Flamengo a pagar. Hoje é quem paga em dias. Em 2000, pela Inter de Milão, você marcou um dos gols na final da Supercopa da Itália contra a Lazio. Lembra disso? Lógico. Qual o placar do jogo? 3x2 Lazio. Errou. 4x3. 4x3, isso. Lembrou o jogo agora? Lembrei, lembrei. Marcos, você fez um pênalti, depois fez um gol. Foi premeditado ou foi sorte? Não. É, eu cruzei, cruzamento perigoso. Aquele cruzamento que você queria encostar na entra. Mas não adiantou muito, o Inter perdeu, né? Foi, perdeu. Cheio de argentino. O time da Inter tinha muita argentina? Não, a Lazio tinha muita argentina. Você é amigo do Ronaldo Fenômeno. Ele te emprestou a casa lá em Milão. Como é que é a história do vinho do Papa aí? Não tem um negócio desse? É, tinha uma churrascaria lá em Milão, que era do André Cruz, né? Eu sempre andava lá. E eu estava morando, morava num condomínio que morava o Dida, morava o Serginho, morava o Leonardo, o Roque Júnior, os brasileiros. Eu fui morar nesse mesmo condomínio, na mesma torre que o Ronaldo. Então, quando eu estava no hotel, o Ronaldo deixou ficar na casa dele. A gente era amigo do PSV, da Seleção. Então, e aí eu uma vez fui visitar o Papa João Paulo II e o Papa deu um litro de vinho e ele deu a camisa da Inter. E eu vim na churrascaria com o Roiquinho, o irlandês, que jogava na Inter. Fiquei com mais uns amigos brasileiros lá, focando no MPB e abrindo a adega do Ronaldo. E por aí que eu me conheço, eu peguei o vinho que o Papa deu ao Ronaldo. E o cara que deu o vinho do Ronaldo, o César, falou, quem fez isso? Eu falei, eu. Como você abriu o vinho que o Papa deu ao Ronaldo? E ela estava com um gosto de vinagre, era mais ruim. E o Papa era nada menos, nada menos que João Paulo II. Cobrava ou não, depois? Não, não, não. Levou na boa. Levou na boa aquele Beb Marquê. Isso é difícil. Isso é difícil. Copa do Mundo, 2002. Você entrou em campo na estreia contra a Turquia, saiu do banco de reservas. No lugar de quem você entrou? Contra a Turquia, eu entrei no lugar do... Tem um minutinho? Vai, não é seu tempo. Você que manda. Eu vou dizer o time titular. Após dar uma dica, o Marcos não foi. Não, só não foi o Marcos. Eu entrei no lugar do Juninho. Paulista. Certa a resposta. Mais dois pontos. Velho, Vampi. Você viu que foi a sensação? Estreia a Copa do Mundo ali? Tomou uma Uca na Turquia e trolou o Luizão. E o Luizão sofreu o pênalti. Você lembra aí? Eu conculei aqui agora e por aí. Foi bem. Foi um raciocínio lógico aí, né? É. Galudo, judio. E essa Copa que foi terminada depois daquela cambalhota que a gente já cansou de ver. Mais trecho. O título. Cambalhota que também não estava premeditada, né? Foi na hora. Foi na hora. Tinha tomado vinho do papo antes da cambalhota? Tinha tomado tudo lá dentro do avião. Então vale por três. Em 39 jogos pela seleção brasileira, você recebeu apenas três cartões amarelos. Contra quais países? Então eu vou... Eu fiquei nas eliminatórias para 2002. Eu fiquei de fora contra o Chile. Contra o Chile. Então... Contra o jogo anterior. Então os meus cartões amarelos. Eu tenho que falar os três com as seleções, né? É. Então vamos lá. Então pode ter certeza que jogo duro. Um pode ter certeza que é contra a Argentina. Certo. Um contra a Argentina. Vamos lá. Eu parei. Eu não ia tomar cartão contra qualquer... Contra a Argentina. Eu devo ter tomado cartão contra a Colômbia. E devo ter tomado cartão contra o Chile. Errou. Os outros não foram aqui na América do Sul. Contra países daqui. Contra a Alemanha e contra a Arábia Saudita. Copa das Confederações no México. Agora lembra. Não, porque eu falo que eu não falei. Aí é a beleza. Agora sim. Olha aí, tá vendo? É difícil, hein? Vamos ver o que fala. É pergunta difícil. Segue em Victor. Depois de tomar tanta vodka, tá vendo? É a cidade da amnésia. Para com isso. Próximo não faz isso, hein? Agora é o quadro Você mais 10. Eu vou te falar um jogo marcante na sua carreira. Você vai ter que escalar os outros 10 que estavam com você em campo. O jogo é Brasil 3, Argentina 1, eliminatórias para a Copa em 2001, no Morumbi. Quem fez dois voos nesse jogo e decidiu? Então vamos lá. Goleiro Gida. Gida. Certo. Evanilson. Ok. Antônio Carlos. Antônio Carlos e Roque Júnior. Certo. Roberto Carlos. Certo. Emerson Vampeta. Zé Roberto Rivaldo. Ronaldinho Alex. Que isso? Vou cumprimentar. Valdar e Roque, né? Pô, também fez dois voos contra a Argentina. Certo, meu. Olha aí, moleque. Mais 20 pontos com Vampeta. A seleção que foi o 9 desse jogo foi o Alex. Não tem o centroavante. Mas quem decidiu aqui do meu lado. Sabe por quê? Porque eu botei Ronaldinho e Alex para jogar. Por isso que eu lembro. Lembra desse jogo? Lembro. Como é que foi essa luta? Não, porque a gente vinha de... Porra, dormi com um petecão da hora aí. Dormi com uma loira. Brasil, pessoal. Brasil, Argentina. Dois gols nas eliminatórias. Você acha que eu fui pra casa? Tomei todo. Peguei um loirão. Olha a casada. Hoje não vou dar o nome dela, não. Pode ter certeza que é uma das malandrinhas. Olha, rapaz. É um furo de reportagem aqui no Jogo da Memória. Pra bater pro gol. Bateu pro gol. Mano. Olha a chance. Vampeta. Alimentar. Alimentar. Gol. Ainda dele. Botou bem. Pra Vampeta. Pra bater. Gol. Agora eu vou te mostrar uma imagem sua. De alguma reportagem pra Globo. Lançamento da sua G Magazine. Eu e a Viviane Araújo. Você foi perguntado como é que repercutiu... Você quer ver mais um pouquinho? Olha lá. Não. Tá bom. Olha lá. Você foi perguntado como é que repercutiu na sua família isso. E aí nessa matéria, a matéria, se eu não me engano, pro Fantástico, você falou que um parente... Minha avó falou, nasceu no e tá vestido, tem que mostrar tudo. Minha avó principalmente, ela quando viu a Soto, viu a revista, falou... Ah, tem que mostrar mesmo. Tem que tirar. Não sei onde terminar. Mais 10 pontos. Vampeta. É, minha avózinha, que Deus não tenha um bom lugar. Um belo conselho. Tava falando que a G Magazine mais vendida da história. É, até hoje. Como é que é? Pra que não me superar, não? Ó, o meu Lukaku tá no mesmo lugar, bonito e cantando aí. Confesso que eu não vi a revista. Ainda bem que eu não vi a revista. Como é que é, ô Vampir? Como é que... Não, pois não, não. Vai lá, faz tal coisa. É, eu falava assim, eu digo, meu irmão, onde é que eu fico? Ah, tá ali, assim, tão posicionado. Tá bom. Daqui a pouco ia lá, botava o Lukaku bonito e ia lá e fazia. E deixava ou tinha incentivo assim? Deixava, eu tinha namorado, namorado, mandava uns beijinhos e ela dava. Uma curiosidade que eu sempre tive, não vou ver a revista nunca, se Deus quiser, não vou precisar ver. Pô, se ver, dá água na boca, não. Em mim não vai dar, não. Pode dar em outra aí, deve ter na internet, galera, quem tiver curiosidade, cada um com a sua preferência. Isso aqui já é uma fase, ó. Já é uma fase não tão boa do Corinthians, isso foi em 2007, São Januário. Ó, aí eu vou te explicar a situação. Você deu uma provocada no Vasco antes do jogo. Eu falei que ia comer o bacalhau. E aí, quando acabou, o resultado não foi bom pro Corinthians, o Vasco foi de 2 a 0. E aí, o que você falou depois? Às vezes o bacalhau tem espia, né? A gente também, às vezes, se engasga. Que o peixe tem espia e se engasga também. Perfeito. É, mais 10 pontos. Lógico. E aí é um Corinthians, que não era tão bom o time não, né? Foi o time que foi rebaixado. Você viveu o time das glórias e depois foi rebaixado. Como é que é essa sensação? Eu sou verdadeiro corinthiano mesmo. É glória e na derrota, a gente é Corinthians sempre. E eu fiz parte daquele time em 2007, cheguei depois, mas fiz parte. Estava lá, cheguei na 21ª rodada, na 19ª, mas tive a infelicidade de estar nesse sofrimento e cair também. Não foram só sete tiros, teve a derrota também. E engasgou o bacalhau mesmo? O bacalhau de espinha. Isso anos depois de você ganhar o Mundial lá. É, isso é. É uma outra pergunta, é Mundial mesmo? Mundial logo, primeiro da FIFA. Isso dá lá, FIFA que fala. É Mundial, Corinthians e Vasco. É, mas a gente não tinha que jogar no Vasco, era o Palmeiras. Mas o Palmeiras não teve força. Aí eu dou de calcanhar e Edilson faz o gol. Muito fácil. Toma aqui, bateu aqui. Agora não sei se eu matei o Júlio Baiano ou o Krebão. Vamos ver o lance na íntegra aqui, ó. Aqui tem, ó. Final do Paulista. Primeiro jogo, 99. Olha o tapa de calcanhar. Esse é o Sampaio. Belo gol, né? Jogado, é 3x0. E aí, esse foi o jogo da ida. E na volta, o que acontece, todo mundo sabe. 2x2 e o pau fechou. O pau fechou. E o que você fez na hora? Segureu o zé. Segureu o zé. Conterrano? Conterrano. Se viesse para brigar mesmo, depois eu pegava ele na Bahia. Mas na hora, então, você nem aparece. Eu fui ver a íntegra da confusão, mas você não aparece. O time do Paulista é muito grande, forte. Tá louco? Tinha que pegar o cara antes. O Paulo Lunes já tinha ido, né? Já tinha ido. Então, nós é, trabalhando e cama de boa. Eu vejo você também, depois, que você parou, Edilson, para conversar. Vocês ficaram rindo ali. O que vocês ficaram falando? Lembra dessa resenha? Não, faz muito tempo. Mas uma coisa que tinha um fundo de humor, né? O velho Vamp fez 70 pontos e, por pouco, não chegou ao topo do ranking do Jogo da Memória. Mas ele quer saber se outros amigos também vão mandar bem. E queria desafiar mais dois grandes companheiros para ver se tem a memória boa. Sabe quem? Nada mais, nada menos do que Luizão e Edilson.